Aí o goleiro fica sem opção, né? Fica jogando essas bolas longas lá pro futebol se virar. Agora a bola ficou muito alta. E veio o Joa Saba pela ala esquerda, cruzamento na área. Sai do gol e faz a defesa, Caio. Grande tabela. Tocou bem ali o Rodrigo, achando pela ala esquerda. O Leandro, né? O Leandro, e aí bateu pro gol, Fineu. Lateral pra equipe do Joa Saba, João Paulo. Bateu de longe, espalma Caio. Espalma Caio. Na minha infância, o meu caro Paulinho japonês, quando o goleiro fazia o melhor ataque daqui do Joa Saba, ele fez uma tabela muito boa com o Rodrigo. E a batida pro gol! O do Santo André! Charopinho! Camisa 7, o nome da emoção da equipe do ABC Paulista. Cobrança rápida de lateral, ensaiadinha. Curtinha ali, a bola passou embaixo do goleiro João Paulo. Bola pro fundo do gol! Bola pelo meio, vem tocando em Luquinhas. Passa aberta pelo meio, chega de primeira cara a cara. Cortou o goleiro, a batida pro gol! Gol! Gol do Santo André! Dela Torre! Camisa 13, o nome da emoção. Aí na dividida com o goleiro João Paulo. E aí ficou com o Dela Torre. Vem dominando a equipe do Santo André. Bola aberta lá pela ala direita. Trabalha perigosamente, perdeu a bola. Vem, equipe do Joa Saba, tira pro gol e... Ficou o pé esquerdo e fez a defesa na saída de bola errada do Santo André, Paulinho. Traz, roubou a bola, equipe do Joa Saba. Desce Arthur, vem a equipe do Joa Saba, dominou o Ronei. Arthur bateu na trave! Tem o rebote Rodrigo, defendeu o Caio! Fez aqui, chance perdida pelo Joa Saba, Paulinho. É, agora faltou um pouquinho de sorte, né? O Arthur bateu bem, ó, tirou do Caio. O Ronei, né, fez o passe. Chega na direita, Júlio, tentando abatir a bola, explodiu no xaropinho. Perdeu, foi desarmado, vem o Joa Saba, batido pro gol do Arthur. Rapa na bola ali o Caio. Defesa de novo do goleiro do Santo André, ó. Um tapinha marou. Abre na esquerda, marcação do Felipe. Pega o passe, vem o Santo André pelo meio. Carregou, bola dominou, puxou pro meio, tentando abatir, é um biquinho! Golaço! Gol do Santo André! Catolé, camisa 16, o nome da emoção! Na saída errada do Joa Saba, o próprio Catolé roubou a bola. E aí ele fingiu que ia tocar. Chega bem a marcação do Santo André, vem o xaropinho, de biquinho no meio, tira em si! Chega bem o Ronei, pra fazer o corte, a bola entrando e é tocando também ali. Abreto na direita, Léo Souza, Leandro, chegou na esquerda. Abriu de primeira pra Léo Souza, a batida pro gol, explode! Dois na primeira linha, e essa bola tá atravessando de ala a ala, né? E o Léo aproveitando. Autorizada a cobrança, vem Rodrigo na perna direita, partiu, bateu! Gol do Joa Saba! Rodrigo! Cobra no pênalti, pé direito nela, bola pro lado esquerdo do goleiro Caio, pro fundo! A possibilidade do Léo chutar essa bola de média distância. E o lançamento, o toque de peito na trama! E o lançamento direto do Caio, ó! Erechim aí, pegar um Atlântico muito embalado na Liga Nacional. Léo Souza, passe da furo de quadra, saiu legal, o cara caga o goleiro, bateu pro gol! Gol do Joa Saba! Leandro, camisa 14, o nome da emoção! Numa bela jogada, jogada de furo de quadra, tocou de primeira. O Rodrigo não foi faminha, rolou de graça pro Leandro. Autorizado vem Ronei, perna esquerda, bateu pro gol, esparma Caio! Saba 3x2, vai seguindo a partida, Rodrigo, batida de canhota, Caio! E agora é contra-ataque do... O Deivão, né, pro Leandro, perdeu aí o gol, né, não acertou a passada. Ó, de pintar chute de longe, lançamento, bola rolada na esquerda. Tentou a jogada, choropinho, cruzou pra dentro da área, dela toque, sobrou, batida pro gol, aqui, o Leandro, vale, ó, olha a chance que perdeu o Mentes, rapaz! 39 segundos, autorizado, vem na bola, bateu pro gol, pra fora! O time do Joa Saba, bola fora do João Camilo! Passa à direita do Caio! Ela busca o keep do Joa Saba, passa ali pelo meio, tentando domínio, não conseguiu, o Rodrigo foi desarmado, vem o Santo André, passa e chega na direita, um batido pro gol! Gol! Do Santo André! Fernandinho! Camisa 10, o nome da emoção! Contra-golpe rápido! Errou ali a saída de bola, o time do Joa Saba, perdeu a bola, o Rodrigo! E aí o Bob achou legal na esquerda, ó! E aí rolou, de graça pro Fernandinho, livre de marcação, gol aberto!